o que que é isso aqui mano por que que isso aqui tá aqui eu quero saber eu não porque uma filha inteira nos que eu sou totalmente a favor se você discorda discorda aí na sua casa aqui é que eu ia falar desse tema né o que eu discordo do redpill que eu acho que o homem tem que ser cavaleiro cuidar proteger sim se for possível claro tudo vai do acordo do casal mas pagar até onde é possível acho que né depende da situação também é mas acho que é bonito homem cuidar proteger servir a mulher só que a mulher tem que ser leal a ele né hoje em dia por que tá acabando isso e hoje em dia não dá para falar para o homem ser assim porque você vai cuidar proteger ela tratar a mulher como uma princesa para a primeira dm que ela recebe vai dar para o famosinho lá para o estranho a mulher tá muito vadia hoje em dia né então não dá você vai ficar você vai ser otário de ficar tratando mulher igual cavaleiro elas estão se vendendo igual puta estão agindo igual puta e trata elas igual puta e aí tá acontecendo né mas eu não concordo acho uma pena acho triste acho que a mulher é preciosa tem que ser tratada igual princesa assim só que e você também tem que ser é respeitado né tem que ter contrapartida agora elas querem só um lado querem um macho e seja cavaleiro na hora de pagar na hora de cuidar na hora de levar na hora de proteger na hora de né mas que fica quietinho quando ela quer dar as escapadinha dela ela é livre aqui ó entendeu vocês vão ter os cálculos que vocês merecem é um macho digno você vai baixar a bola e vai se tornar uma mulher feminina e delicado e respeitando o homem sabendo do que ele pode e que você precisa dele para certas coisas admitindo isso e vice-versa agora que ele ficar só com o lado da moeda não dá é pois é uma pena triste de ver valeu o Diego pela ajuda de Deus te abençoe obrigado homem elimina todos nós pois é esse era o ideal né e aqui essa história aqui do mulher de 30 anos já sentem pressão social por estarem solteiras então agora a mulher passa de 30 anos ninguém mais quer pegar elas porque aí fica parecendo nossa passa de 30 anos a mulher não tem mais valor se você for rodada ferrou cara o problema é ter 30 anos o problema é ter 30 anos e ser mal falada se você tem 30 anos e tem uma moral uma postura tá tão em falta no mercado que você faz um cara querer te levar a sério né é essa própria manda da MBL né tudo bem ela já é mais velha né do que vinte e poucos um pouco como ela tem inteligência como ela é mais dedicada como ela vai atrás das paradas dela como ela não é piranha não é problema para ela se relacionar agora a mulher faz história para todo lado todo mundo comeu todo mundo pegou todo mundo viu tá pelada para todo canto agora além de tu tá velha né pelo menos era gostosa e bonitona agora sobrou nada aí é solidão por isso que eu falo usem a juventude de vocês bem usado é o que vocês têm o homem tem o futuro vocês têm passado né o homem quer saber do passado da mulher mulher quer saber o futuro do homem é uma troca o que que o homem vai entregar o futuro para quem usou o passado com um monte de lixo por aí você passou passar um bom de verme vai procurar eles no futuro é para a mulher se cuidar a mulher entregar o que é precioso para ele que merece agora adianta o cara se esforçar para merecer você treta com estranho na balada porque ele é bonitinho ou famosinho tem dinheiro aí tá bom né e acabou o respeito infelizmente as que não merecem pagam por culpa dessas é um problema não é ter mais de 30 o problema tem mais de 30 e ser rodada mal falada aí acabou boa sorte é tentar refazer sua fama aí é conseguível né leva tempo e é justo né eu quero sugar tudo na juventude o que é bom de sugar na juventude depois que fica maduro depois que fica velho que é um trouxa para ficar com o resto e não se arrependa muito que vai ter esse erro não percebendo tava no mundo do erro fazer o que se arrepende mude e você vai achar a tampa da sua panela e às vezes vai achar um outro bosta também você vai ter que admitir porque você é o que você tá merecendo eu acho que é isso galera foi até demais né e o resto tá aqui que quiser ver depois qualquer dúvida que ficar desses vídeos aqui ó pergunta que eu respondo tá acho que ficou bem clara a situação mas quem quiser ver depois me perguntar vai tá ajudando aí todo mundo também valeu desculpa aí a minha exaltação é que tem coisa que é puta que pariu mano eu tava agora a gente não pode além do cara não falar a verdade ele não quer que ninguém fale se você falar a verdade que Jesus falou a Bíblia que você fala você admita vai se foder vai maldito essa vai contar essa ele vai sentir valeu para nós